Vamos com a Ingrid Rocha? Ingrid Rocha, direto de Campo Grande, porque ela traz informações. Olha só, mais um caso de violência contra a mulher, hein? Aquela modelo que foi assassinada lá no Chile. Ingrid, bom dia, Ingrid. Quais são as informações? Bom dia, Israel. Bom dia para toda a sua audiência. Israel, a modelo brasileira, Nayara Vitch, ela foi velada ontem, terça-feira, no Chile. Ela morreu aos 33 anos de idade, depois de cair do 12º andar do prédio onde morava em Santiago. Por meio de nota nas redes sociais, a mãe da modelo confirmou essa informação. No texto, Eliane, mãe de Nayara, diz que a família está em contato com o Itamaraty para que o caso seja solucionado. A família não acredita na versão apresentada pelo namorado da modelo, Rodrigo Del Valle Mijac, de que a modelo se jogou da sacada do prédio. A suspeita dos familiares é de que Nayara foi vítima de feminicídio. Na publicação feita por Eliane, ela disse que os advogados contratados estão no Chile buscando informações sobre a morte de Nayara. A mãe disse que a filha não tinha motivos para encerrar a vida desta forma. Nayara Vitt era natural de Cuiabá e se mudou para o Chile ainda na adolescência para se dedicar à carreira de modelo. A mãe de Nayara, Eliane Marcos Vitt, mora em Santa Catarina. A modelo também tem familiares aqui em Campo Grande que contestam a morte dela. Uma dessas pessoas é a Flávia Pulga, que é prima de Nayara. Ela falou com a CBN Campo Grande e contou que recebeu a notícia sobre a morte da prima na quinta-feira da semana passada e que todos estão indignados com as investigações do caso. Por conta da pandemia, a mãe de Nayara não consegue entrar no Chile, já que o país exige uma quarentena de 15 dias para as pessoas que desembarcarem lá. O corpo da modelo também não pode ser trazido para o Brasil, já que as investigações ainda estão em andamento. No apartamento que Nayara morava, estavam também o namorado dela, a filha de 4 anos e uma babá. Um jornal chileno trouxe a informação de que a babá disse escutar gritos no apartamento e o barulho de um vaso de planta caindo. A Nayara chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Então agora a gente segue acompanhando as investigações e espera que a justiça seja feita, né Israel? Mas mudando de assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve visitar Campo Grande ainda nesta semana. O convite foi feito pelo secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, e ele deve vir na sexta-feira. Segundo o secretário, o ministro confirmou a vinda a Campo Grande, mas ainda falta divulgar na agenda oficial, Israel.